Tudo bem, meu amigo? Tudo bem com você? Você tem lido a Palavra de Deus todos os dias? Que maravilha! Porque se você faz isso, você é abençoado. A nossa leitura de hoje é João, capítulo 18. Sabe que alguns capítulos da Bíblia são muito tristes pelo conteúdo. O capítulo de hoje é um desses capítulos. É triste porque narra tudo aquilo que Cristo padeceu em nosso favor. Primeiramente, Jesus Cristo é traído por Judas. A seguir, ele é levado perante Anás, o sumo sacerdote. Cristo se manifesta perguntando a razão do interrogatório. Daí, ele é enviado para Caifás. De Caifás, Cristo é conduzido perante Pilatos, que interroga Cristo. A certa altura, Pilatos faz a famosa pergunta. O que é a verdade? Mas, infelizmente, Pilatos não quis ouvir a resposta. Enquanto tudo isso acontece, Pedro, discípulo querido de Cristo, nega Jesus três vezes. E, ao final, ele lembra que havia prometido fidelidade a Cristo e não foi capaz de cumprir. Voltemos a Pilatos. Pilatos perguntou o que é a verdade. Se ele tivesse prestado atenção e tivesse disposição para ouvir a resposta, certamente Pilatos não teria tomado a decisão de trocar a liberdade de Barrabás pela prisão de Jesus Cristo. Sabe que, na verdade, todos nós um dia teremos que saber o que é a verdade e teremos que nos posicionar diante da verdade. Tomara que nós façamos sempre a escolha correta. Voltemos para Pedro. Pedro havia prometido fidelidade total, mas o que ele fez foi trair a Jesus Cristo. Sabe que, se nós quisermos ser fiéis com as nossas próprias forças, sempre fracassaremos. A nossa fidelidade não depende apenas do nosso compromisso. A nossa fidelidade depende maiormente do poder que Deus pode nos conceder para que tenhamos uma vida de compromisso, de responsabilidade e de total fidelidade a Ele. No dia de hoje, desfrute do cuidado e da proteção do Pai Celestial.